Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre a melhor posição para o Sol. E esta análise é baseada em astrologia védica para mapas védicos que consideram o zodíaco sideral que é ajustado à precessão das estrelas ou à precessão dos equinócios. Se você tentar aplicar essa análise no zodíaco tropical utilizado na astrologia ocidental, você não vai ser preciso. Levante o mapa védico. E caso você não conheça o mapa védico, você pode levantá-lo pelo software de Aganatha Hora, o qual eu vou deixar na descrição embaixo do vídeo para vocês procurarem depois. Vale muito a pena. O Sol é conhecido como Súria ou Havi. E Súria é uma estrela fixa. Então, quando nós dizemos em astrologia que o Sol é um planeta que entra e sai das constelações, isso é apenas por convenção, porque, astronomicamente falando, o Sol é uma estrela fixa e não se move ao longo do tempo de vida de uma pessoa. Então, o Sol é a nossa diva universal, a nossa estrela universal. Ele nos concede vida, prana, força, vontade de viver. Mas o Sol, em astrologia védica, também é um maléfico, porque Súria era muito quente. Tão quente que ele espantou a sua esposa. Então, Súria sentiu-se desolado e resolveu acasalar com Chaya a sua sombra. E desta relação nasceu Shani, que é o nome em sânscrito para Saturno. Mas quando a esposa de Súria havia voltado, Súria deixou Shani para trás e Saturno havia se tornado no filho bastardo, no filho preterido. Mas a história do mito diz respeito ao fato de que Súria é muito quente, então ele queima a casa onde ele se encontra, com exceção da casa 10, que é onde Súria não faz sombra. Então, ele tem o poder de dar a vida, de dar prana, mas de retirar a vida, de retirar prana pelo excesso de calor. Mas Súria tem a sua posição mais soberana e poderosa entre 0 graus a 10 graus da constelação de Ares, onde Súria adquire exaltação, ou Ucha, que do sânscrito significa ponto de exaltação. E quanto mais Súria se aproxima dos 10 graus da constelação de Ares, mais ele entra no seu ponto de profunda exaltação. Mas quando passa de 10 graus, ele não está mais exaltado, tecnicamente falando. Ele entra na sua segunda melhor posição, que é entre 10 a 30 graus da constelação de Ares. E entre 0 graus a 20 graus da constelação de Leão, que é onde Súria adquire Mula Tricona, que do sânscrito significa triângulo de raiz. Essa é a segunda posição mais feliz do Sol. E já a terceira posição mais soberana é entre 20 a 30 graus da constelação de Leão, onde Súria adquire Swakshetra, ou Swastana, que do sânscrito significa o próprio signo. E na astrologia ocidental, isso é referido como domicílio, ou ponto de domicílio. E já a posição mais terrível para Súria, onde ele se sente muito infeliz, é entre 0 a 10 graus da constelação de Libra. Aqui é onde ele adquire debilitação, ou Nietzsche. E quanto mais Súria se aproxima dos 10 graus de Libra, mais ele entra no seu profundo abismo de debilitação. E na astrologia ocidental, esse ponto é referido como queda, ou ponto de queda. Quando nós falamos sobre os 27 nakshatras, que são as 27 mansões lunares ou asterismos, Súria rege três nakshatras. O nakshatra Krítika, o nakshatra Utara Falguni e o nakshatra Utara Ashada. Krítika começa a 26 graus e 40 minutos da constelação de Ares e termina a 10 graus da constelação de Touro. E já o nakshatra Utara Falguni começa a 26 graus e 40 minutos da constelação de Leão e termina a 10 graus da constelação de Virgem. E por último, nakshatra Utara Ashada começa a 26 graus e 40 minutos da constelação de Sagittário e termina a 10 graus da constelação de Capricórnio. Caso você tenha o Sol entre um desses nakshatras, quando um planeta está dentro do nakshatra regido por ele mesmo, ele se comporta de maneira tão auspiciosa como quanto se ele estivesse na sua constelação de Exaltação Mula Tricórnio Domicílio. Com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever e de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto de vídeo de astrologia toda semana. Esteja sempre ligado e, como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado.